25 atletas brasileiros vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, patrocinados pelo programa Time Petrobras 2016. Foram selecionados esportistas com potencial para obter bons resultados nas competições em 15 diferentes modalidades. Depois dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a rotina de treinamentos de Jaqueline Ferreira voltou ao normal, a não ser pela presença de um objeto especial, a medalha de bronze da categoria até 75 quilos. Já virou meu amuleto, pra onde eu vou? Eu vou com ela, dorme do meu lado. A conquista foi fruto de muito trabalho e também do apoio da Petrobras, que patrocina a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos e convidou Jaqueline para integrar o Time Petrobras 2016 e receber patrocínio individual. Fez toda a diferença na minha vida, porque além do financeiro que melhora muito, até mesmo as outras pessoas passam a olhar com outros olhos com um atleta que é patrocinado por uma empresa de tamanha importância. Além de Jaqueline, o Time Petrobras 2016 conta com outros 24 atletas de 15 modalidades, sendo duas paraolímpicas. A empresa patrocina tanto jovens revelações quanto nomes consagrados do esporte brasileiro. Juntos, esses 25 atletas foram responsáveis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto por quatro medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze. O investimento direto nos atletas soma cerca de 3 milhões de reais Olímpicos do Rio de Janeiro. A Petrobras também patrocina desde 2011 as Confederações Brasileiras de Boxe, Esgrima, Levantamento de Pesos, Remo, Taekwondo e Judô, que no PAN foram responsáveis por 34 medalhas. Foram mais medalhas de ouro do que a Venezuela, oitavo país do quadro de medalhas.